Alô, Zuegabu! Alô, KTG, abriga sucesso! Joga pra cima, mãe! Chegou, meu povo! Sistema Bruto, aê! Vem com nós, vem com nós! E aí? Minha mulher está sabendo de nós dois Mas fica fria porque não tem nada não A confusão ela só deixa pra depois Eu só se foda com a senha do cartão Tomei aí, tô nessa vida pra luxar Ostentação levando a vida de patrão Quem disse que o dinheiro não compra felicidade Eu tô tomando tudo, tô na vida de passageiro E aí? E aí, fora do meu lado que tá tudo liberado Tem o uísque, tequila, champa e botado Já tá tudo pago, tudo pago Se você quiser, pra cima, joga a bunda! Vem, 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 vem! Hoje tem o uísque, te turna, vamo! Hoje tem tudo pra vcm... Trí, 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 trí! Vem com nós, vem com nós, aê Minha mulher está sabendo de nós dois Mas se capria porque não tem nada não A confusão ela só deixa pra depois Ela só se forra com a ceia no cadão Tô bem aí, tô nessa vida pra luxar Levando a vida de patrão Ninguém disse que o dinheiro não compra a felicidade Tô tornando tudo Joga baixinho o maninho que eu quero ouvir meu povo Quero ouvir meu povo Corre do meu lado Hoje tá estourado Tem uísque, tequila, champa e portado E aí, se você quiser Tira o prato, chão, vagabundo Hoje tem chumar e sei Hoje tem chumar e sei Hoje tem tudo pra você Sonho, mano Vem com nós, aê Vem com nós, aê Cadê o grito dos vagabundos? O zagabundo solteiro Comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cine minha, meus amigos, na balada Eu tomando sorvete, eles tomando gelada Pois é, meu amigo, não é mole, não É melhor mexer com o fígado do que com o coração É cabelo, é cabelo, é cabelo Vagabundo solteiro Fora bebê, eu tô solteiro de novo Vagabudo zondeiro Fora bebê, eu tô solteiro de novo Vagabudo zondeiro Já tava brincando doido Fora bebê, eu tô solteiro de novo Vagabudo zondeiro Fora bebê, eu tô solteiro de novo Sua que não vai Comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar, mãe Só que deu errado Obrigado, meu amor Sinem minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles tomando gelada Pois é, meu amigo É melhor mexer com o pígado E agora meu baixinho, quero ficar chegando Vagabudo zondeiro Fora bebê Vagabudo zondeiro Já tava brincando doido Vagabudo zondeiro Vem com nós Vagabudo zondeiro Já tava brincando doido A briga é sucesso Vagabudo zondeiro Já tava brincando doido Fora bebê, eu tô solteiro de novo Vagabudo zondeiro Já tava brincando doido Fora bebê, eu tô solteiro de novo Vagabudo zondeiro Com as amigas Ela é terrorista Não mexe com ela, não Não, não Ela é terrorista Não mexe com ela, não Olha Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Exclusividade Tão resenha Tão resenha Tô doido de um terror desse Essa novinha é terrorista É especialista E o que ela faz num baile funk com as amigas É especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Cuidado, hein Olha a explosão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela trava com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Saia novinha é terrorista, é especialista Ela faz num baile funk com as amigas Olha o que ela faz num baile funk Ela é exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não brinca com ela não Olha isso! Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Aqui o sistema é bom Tá cheio de terrorista, terrorista, terrorista Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Eu vim da roça, amareci na vida e não tô a pé Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é Só não se a pina que dói na alfada, porque ele tem 20 o pé Só não se a pina que dói na alfada, porque ele tem 20 o pé Olha que agora a novinha me quer Eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer Porque eu virei morador da cidade Ela roça na minha Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Eu vi da roça, mas me ensina a vida e não tô a pé Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é Só não se apega que não é o fado que tem de pé Se apega que não é o fado que tem de pé de pé Olha que agora eu vi a novinha que eu virei morador da cidade É que agora a novinha que eu virei morador da cidade Ela roça na minha, roça, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade E se prepara, pode, o que outro vai te mostrar Ela pode, ela sofre, ela desce, ela clica, ela passa e quebra demais Vê se tá bom não tá Que ela pode, ela sobe, ela desce, daqui que ela vai дивa e quebra demais Ela que chegou de rolê Ela que gosta de causar Se prepara pode ver E o meu vai te mostrar Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela aqui Que ela pode, ela quebra, quebra demais Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela aqui Que ela pode, ela quebra, quebra demais Vê se tá bom, não tá, vê se tá bom, não tá Fica melhor ainda, a gente vai se catar E pra ficar melhor ainda a gente vai se cantar Que ela sobe, ela desce, ela quer que ela vá Quebra e mais Ai, 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 ai Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela quer que ela vá Ai, 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 ai Tá legal, tá legal, tá legal Vem pra nós Meu parceiro Túlio Quero convidar meu povo de Catende pra sexta-feira Curtir o trio da Romana puxando as poaras O bloco As Poaras, sexta-feira, viu? Quero todo mundo lá Vamos bagunçar em Palmares sexta-feira lá Vamos quebrar tudo lá As sete da manhã As sete da manhã Não tenho nada pra fazer Não tenho nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar Na posição da Rã Vou empurrar, vou empurrar Na posição da Rã Vou empurrar, vou empurrar Na posição da Rã Vou empurrar, vou empurrar Na posição No escuro você se solta No lugar não tá tão vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Vai, toma a sua gostosa Vai, toma, vai, toma a sua gostosa Vai, toma, vai, toma a sua gostosa Vai, toma, vai, toma a sua gostosa Exclusividade da Resenha Apaga a luz e toma, toma a luz e toma Não tenho nada pra fazer Não tenho nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar Na posição da Rã Vou empurrar, vou empurrar Na posição da Rã Vou empurrar, vou empurrar Na posição do escuro você se solta No lugar não tá tão vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, toma Apaga a luz e 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 toma Vai, toma, vai, toma sua gostosa Aqui o sistema é fruto Aqui o da Juana tá trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho, parecendo até o chão Se você não aprendeu, pode ficar à vontade Ou chamava pro SG, cruz as a avortou Show, show Show, 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 show E Túlio vai de chão Show, 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 show Túlio vai de chão Show, 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 show A novinha vai no chão Todo mundo vai ir E a novinha vai no chão A novinha vai no chão Vai, a novinha vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, delícia Que o povo vai no chão E o da Juana tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, vai descendo até o chão E você não aprender, pode ficar à vontade Vou chamar uma boneca do céu E o chão, 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 chão E a novinha vai do chão E a novinha vai do chão E a novinha vai do chão E o chão, 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 chão E a novinha vai do chão E a novinha vai do chão E a novinha vai do chão Olha a novinha vai do chão E a novinha vai do chão As novinhas tão indo até o chão Viu na ruana, tá trazendo a nova revolução Ó no joelhinho, tá descendo até o chão E você não atender, pode ficar à vontade Chamele, 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 chamele Viu na ruana, tá trazendo a nova revolução Chamele, chamele, chamele Viu na ruana, tá trazendo a nova revolução Exclusividade, dá uma resenha Viu na ruana, tá trazendo a nova revolução Viu na ruana, tá trazendo a nova revolução Viu na ruana, tá trazendo a nova revolução Na hora que eu te beijar Se eu soubesse te aberto antes Viu na ruana, tá trazendo a nova revolução 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 Tá vendo aí, cansei de te avisar Muito gira, palma essa vontade que o mundo dá Dá a volta, hein Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, você veio e sujou Mas você ainda permanece em minha mente Por isso eu comprei um bando de chão e um detergente Pra detectizar você, nasceu Quem me vê, vão passar e te tirar de Ninguém me vê dançando assim Com mão pra frente, gira, gira Olhe pra você da minha vida Olhe pra você da minha vida Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palma essa vontade que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Você veio e sujou Você ainda permanece em minha mente Detecente Pra detectizar Então vem Quem me vê dançando assim Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida E quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Tô limpando você da minha vida Não abaixo, manão, abaixo, abaixo, abaixo Quem me vê dançando assim Tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Me vai limpando, limpando, limpando Tô limpando, limpando, limpando Quem me vê dançando assim Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Só tá dando pra ver a M Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Tô limpando, tututututu, tchan, tutututu, tchan Tô limpando, tutututu, tchan, tutututu, tchan, tututu, 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 tchan, tutu, tchan, tutu, tchan, tutu, tchan, tutu, tchan, tut Obrigado meu povo Chegou Quem tá comendo água levanta a mão e canta Eu vou morrer Diga aí Eu vou morrer Vai que a ponte saia Bora beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Rapaz, tem uns caras aqui que bebem demais Se nesse carnaval não morrer Não se preocupe mais não Que cachaça não vai matar não E tem gente que não bebe nada E tá morrendo também Não se preocupe não Vamos beber tudo hoje Abre aqui é sucesso Empurra Vai, vai, vai Joga pra cima Esse é meu povo Esse é meu carão Olha de corre muito louco Fui parar no hospital O médico falou Que eu tava muito mal Febre de 40 E aí Morreu Aí prometi Que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas o primeiro teste na balada Quando eu vi O ícico energético Eu não resisti E os vagabundo agora Eu vou morrer Eu quero morrer na merda Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer 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 Mas eu não paro de beber Foi Foi Tamo junto Vem no swing no mar Te corre muito louco Fui parar no hospital O médico falou Beijo, gente Cê continuasse a beber Desobedecido Desobedecido Aí prometi Eu ia parar E nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas o primeiro teste na balada Quando eu vi O ícico energético Baixinho Só vai tentar Quem vai morrer bebendo Ave Maria Isso tudo Eu vou morrer Venha Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Paro de beber Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Joga pra cima Dia 4 de março Devagar, motor Devagar aí Vai passar no Raul Gil Trio da Ruana E lá no programa do Raul Gil Nós cantamos A música que é sucesso Em todo o Brasil Abre, maninho Joga, 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 joga Joga, joga Quebra, maninho Trio da Ruana Aqui o sistema é fruto Carado causando Aê Joga aí Vem com nós Vem com nós Sucesso Eu já separei a nota de sangue Receivei o camarote Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de amarote Vem quem pra já que ninguém pra dar Eu já separei Eu já separei o rádio Eu já separei o rádio Eu já separei a nota de sangue Eu já separei o camarote Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de amarote Vem quem pra já que ninguém pra dar Eu já separei o rádio 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 Eu já separei a nota de sangue Recebei o camarote Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de amarote Liguei pra Jague, liguei pra Dani Vou me preparar a zoar Separa o Red Bull e o Limpéu de Olimpária Eu já separei a nota de sangue Você veio camarote Escolhi o carro que eu vou sair Vou sair de amarote Liguei pra Jague, liguei pra Dani Vou me preparar a zoar Separa o Red Bull Separa o Red Bull No colinho do gorrinho Separa o Red Bull No colinho de paio Separa o Red Bull No colinho de paio Separa o Red Bull Volendo o Gago Separa o Red Bull Separa o Red Bull No colinho de paio Separa o Red Bull No colinho de paio Separa o Red Bull No colinho de paio Separa o Red Bull Joga, joga, joga Vem com nós, aê Vem com nós, você tá aqui, você tá aqui Olha a bola Joga, 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 joga Exclusividade, da resenha Pressão, maninho Vem Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba Quando vão tipo bomba e as linhas vão com granada Olha a bola Olha a bola Vai Taca, 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 Taca Vai Taca, 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 Taca Vai Taca, 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 Taca Vai, vai, vai Um dia eu tô pesadão, carregando vários pés É tudo que eu sempre quis, fazer na vida com anex Quando vão tipo bomba e as linhas vão com granada Vai Taca, 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 Taca Vai Taca, 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 Taca Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Os bando vão te poupar e a vida não vão ganhar Hoje eu tô pesadão, carregando vários pés É tudo que eu sempre quis, vim na vida com o dente Quando vão te poupar e a vida não vão ganhar Taca, 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 t Obrigado pelo carinho, gente É carnaval em cacete Joga aí Vem A gente briga e sai para A delícia é marivota Eu levo tapa na cara Eu que apanho, ela chora Sempre rola uma lei Tinha uma única boboqueira Falando da nossa vida E disse ele inteira Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu cachorro Eu não comigo assim Eu não vivo sem você 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 Se apaixonou por mim assim Eu a pronta, ela perdoa Tô pegando todo mundo Nessa história, ela é a trama Eu sou um vagabundo Mas eu a pronta, ela perdoa Tô pegando todo mundo Nessa história, ela é a trama Eu sou um vagabundo Eu a pronta, ela perdoa Mas nessa história, ela é a trama Eu sou um vagabundo Eu sou um vagabundo Eu sou um vagabundo Vai no suílio do mar Vai no suílio do mar Vai no suílio do mar Ela me conheceu cachorro, seu cachorro não conhece Mas eu não vivo sem você, você não me venci Ela me conheceu cachorro, seu cachorro Eu a pronta, ela perdoa Essa história ela é dama, eu sou um vagabundo Eu a pronta, ela perdoa, eu pego em todo mundo Essa história ela é dama, eu sou um vagabundo Eu a pronta, ela perdoa Essa história ela é dama, eu sou um vagabundo Eu a pronta, ela perdoa, eu pego em todo mundo Essa história ela é dama, eu sou um vagabundo Eu sou um vagabundo Mas eu sou um vagabundo Quem gostou faz vasco Sou fraeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais do que Sou fraeiro Quem tá solteiro Quem tá solteiro dá um grito aê Eu também vou gritar Tira o pé no chão Eu sou um praeiro Sou guerreiro, eu tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais ser veneno Quero mais amuleto do coração, quero mais dinheiro Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria Rio de Janeiro, eu tenho muita de lá Vim na de Minas Gerais, eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro É, porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do Carnaval Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais ser veneno Quero mais amuleto do coração, quero mais dinheiro Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria Quero flor e pra das ondas de lá No alunho, no seco de paz, eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do Carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do Carnaval Sou praeiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, tô solteiro, quero mais o quê? Praeiros e guerreiros Um abraço, gente Obrigado Com esse amor ninguém pode Só água na cabeça Pra pagar o fofo Tira o pé do chão É Carnaval, cartelho Aqui o sistema é público Vagabundo, galera Minha deusa, dia de salão Lindo é seu gênio, todo mundo gosta De te ver, vem pra seu coração Que essa noite só vai dar eu e você Minha deusa, dia de salão Lindo é seu gênio, todo mundo gosta De te ver, vem pra seu coração Que essa noite só vai dar eu e você Com esse amor ninguém pode Só água na cabeça Pra pagar, pra pagar Jogar pra cima Vagabundo, meu Oh, maninha Eu também gosto do cabelo de chapinha Eu também gosto do cabelo de chapinha Tá linda, tá lindinho Minha deusa, tia de salão Vindo pra seu jeito, todo mundo gosta De te ver, vim pra seu coração Essa noite só vai dar eu e você Minha mesa, dia de salão Vindo pra seu jeito, todo mundo gosta De te ver, vim pra seu coração Um abraço, meu povo Vem conosco Esse amor de quem pode Acorda, meu amigo, ali, velho Pra acordar, se for Tira o golpe, cheiro Oh, maninha Oh, maninha Eu também gosto de cabelo Joga pra cima Não posso mais viver assim, eu sei lá, Gil Por isso colo meu ouvido num ratinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou de fera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Suni, peraí Descansa meus olhos Descansa meus olhos Sossega minha boca E me enche de luz Vem conosco Não posso mais viver assim, eu sei lá, Gil Se eu colo meu ouvido num ratinho Se eu colo teu ouvido num ratinho Se eu colo teu ouvido num ratinho Te brilhar Pra te sintonizar Sozinha Sozinha Numa ilha Sozinha Numa ilha Sou de fera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Sossega minha boca Me enche de luz Inferno a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Barra da... Barra da... Alexânia Tira o pé do chão Vinculante da nave ambulante Destino a felicidade Quem invade, quem invade, quem sabe, sabe Fruta dessa energia do calor que vem da rua Quem invade, quem invade, quem sabe, sabe Fruta dessa energia do calor que vem da rua Me beija Me leva Me deixa mais viver Sabida vai Sabida vai Como mano me goiu Sabida vai Sabida vai Como mano me goiu Vinculante da nave ambulante Destino a felicidade Quem invade, quem invade, quem sabe, sabe Fruta dessa energia do calor que vem da rua Que bate, quem bate, quem sabe, sabe Fruta dessa energia do calor que vem da rua Me beija Me leva Me deixa mais pro povo Sabida vai Sabida vai Sabida vai Sabida vai Como mano me goiu Sabida vai Nossa vida vai Nossa vida vai Nossa vida vai Como mano me goiu Me beija Me beija Me beija Me beija Me deixa mais com Deus Sabida vai Sabida vai Sabida vai Até o sistema é público Essa novinha é terrorista, é especialista É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Quando ela bate com a bunda do chão Quando ela mexe com a bunda do chão Quando ela joga com a bunda do chão Quando ela bate com a bunda do chão Quando ela mexe com a bunda do chão Quando ela sarra com a bunda do chão Quando ela bate com a bunda do chão Quando ela joga, joga, joga Aqui existe o Ebrut Remedente Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile de fogo com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile de fogo É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha o que ela faz no baile de fogo com as amigas Olha o que ela faz no baile de fogo com as amigas Quando ela bate com a bunda do chão Quando ela joga com a bunda do chão Quando ela sarra com a bunda do chão Quando ela mexe com a boca Quando ela mexe com a bunda do chão Quando ela bate com a bunda do chão Quando ela joga com a bunda do chão Quando ela sarra Obrigado, Cassidy! Olha o vagabundo! Olha o triunho! Traição! Tris da Rúana Fácil? Fácil? Fáciles a alarmista